Em Sorocaba, foi aprovada uma lei municipal, em 2021, que estabelecia como programação regular dos eventos do município à Semana Municipal das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. Esse regramento teve o objetivo de dar visibilidade ao assistente social e às suas bandeiras de luta. Eu acredito que quem me assiste não está acostumado a ver a Câmara aprovar semana disto, semana daquilo. Eu acho que, se a gente for fazer um levantamento minucioso, o ano inteiro está onerado com semanas comemorativas de uma porção de coisas. Esses projetos são todos sancionados pelo prefeito, mas isso, além de, com o tempo, se transformar em nada, pois que as semanas acabam perdidas, ele onera o município que tem que cumprir a obrigação de promover a semana. A lei, no caso aqui desta semana, não fala de onde vai vir o dinheiro para custear a semana. E todo projeto que cria uma despesa tem que informar de onde virá o dinheiro para custeá-la. Até a próxima.